Música Ei, 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 ei Cê internavar, vara, que cara vá, oi, vai, vai Bão no joelho, para, oi, 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 oi Bão no joelho, para, oi Sente-se mais, quebrada, vai, bão no joelho, para Sente-se a rapa, quebrada, vai Sente-se a rapa, quebrada, vai Sente-se a rapa, quebrada, vai Esse é o Bruno Bravo, o DJ que manda, se manda sentar, senta, se manda mamar, tumaba Na camisa dança e pro Bruno Bravo, porque ele merece, esse que é meu rejeito Ei, 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 ei Sem caravar, vai, quem caravar, oi, vai, vai, mão no joelho, para, oi, 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 mão no joelho, para, oi, sente-se mal desquebrado, é fine Foi de, mão no joelho, para, oi, sente-se mal desquebrado, é fine Mano joelho para, aí sente-se mal com esquebrada Esse é o Bruno Bravo, o dj que manda Se manda sentado senta, se manda mamar, tumama Esse é o Bruno Bravo, o dj que manda Se manda sentado senta, se manda mamar, tumama A camisa dança aí pro Bruno Brago porque ele merece Esse que é meu respeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado